Esse é o terror da norte, zero é um da putaria, pô Carra por perto da cama, morde a camisa cheia de tesão Prepara a xereca, mulher, porque a partir de agora começa a sassão Elas querem o sétimo conexo, 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 conexo Vai DJ Raul, isso só lança as puras Penetração, 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 penetração É só sucada, só sucada, só sucada, só sucada Só sucada, só sucada, violenta, do Raul Malvadão É só sucada, violenta, tocada, violenta, tocada Violenta do Benzola Malvadão A tocada, violenta, tocada, violenta, tocada Violenta do Benzola Malvadão Quica a trava, prende, solta Vai, você tá na piroca 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 Que a trava prende, solta Penetração Que a trava prende, solta Penetração Vem cá, a trava prende, solta Penetração Vai, vai, você tá na piroca Penetração Vai, vai, você tá na piroca Penetração Penetração Elas querem o site Marconex Marconex Isso que só lança as curas Ah, 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 ah Só lança as curas Ah, 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 ah Isso que só lança as curas Isso que só lança as curas É o terror da noite dominando toda favela, caralho